Pois é, hoje é dia de estreia aqui nos canais Fox Sports, Boa Noite Fox Olímpico, com muita novidade. Boa Noite Fox Olímpico. Olha quem tá vindo, olha a minha honra acompanhar a Adriane pro estúdio. Adri, você tá linda. Obrigada. Eu tô sendo aqui do suíte do Boa Noite. Ficou, fui. Meu amigo, querido. Bem-vindo ao Rio. Vamos comerte. Agora sim, isso vai ser a essência do que é ser brasileiro. Não gostam muito do novo, mas está muito bonito, muito impressionante. Está um pouco mais pequeno que o outro. Celarón foi um artista chileno que chegou aqui nos anos 90 e começou esse trabalho com mosaicos. Isso é uma obra muito grandiosa. Eu não creio que Celarón tenha nem ideia que ia ser algo tão grande. Hoje eu não saio não. Não quero ver a multa. E antes de ir pra Fox, eu fiz um trabalho com a TV Azteca do México. Nossa, essa corda... Só falta fumacinha. A gente tá prudenciando isso. Aquele feijão gelado, quando eu criei uma crosta em cima. Nos canais Fox Sports e agora, Daniela Alventura. Aquela bandeira ali, gigante no Brasil. Tá toda... Tião da bandeira! Vamos quebrar! Vamos quebrar! Nunca pegue um ponto. Eu gravo. É isso, Porta dos Fundos vai participar da transmissão dos Jogos Olímpicos aqui no Fox Sports. Olha lá, câmera Matrix. O Sepúlveda tem cara de estagiário do tabuado. Eu sou uma boa colega. Olha quem eu encontrei aqui. Eu já expliquei seu caso pro João Guilherme. Ah, tô aqui, hein? Tudo bem, Letícia? Olha o look do Totoro. Aqui no Fox Sports. Aguarde. Sabe aquela famosa moda dos food trucks? Pois é, invadiu o Parque Olímpico aqui no Rio 2016. E os food trucks, que são esses caminhões aí que vendem lanches, que vendem comida... Estão com hambre? Sim, um boquito! Não está abierto todavía. Não está abierto, não? México! Estão comendo agora, foi difícil conseguir comprar la comida? Solamente cachorro quente. Nada mais nada. Beijo, fui! Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, dando uma de Oscar no basquete. Um capitão do frio. Um capitão do frio. Isso quer dizer, gente, seja bem-vindo. Já achei minha primeira vítima, o Tom. Ele é americano. Como você está, Tom? Estou fazendo ótimo. Como você está? Estou ótimo. Como você pode ver, eu falo inglês. Ok, Mari. Você gosta disso? Você gosta disso? Eu só amo. Mas eu não sei o que é, mas o que é, eu vou aprender. É tão tranquilo. Copacabana! Ah, eu não sei. Você fez bem. Ah, realmente? Você é muito gentil. Ela é muito gentil. Obrigada. Um abraço. Estou aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Porque, olha, estão chegando os Jogos Olímpicos. Aqui é o desembarque internacional. Enquanto o pessoal não chega, tem as pessoas que ficam esperando aqui com aquelas plaquinhas. Olha aqui, gente. Todo mundo com essa plaquinha, eu também trouxe a minha. Welcome to Rio. Aí, ó, esse é o técnico da seleção chinesa de tiro. Welcome to Brazil. É isso, gente. O clima olímpico já chegou e veio de avião. Fui. Olá, galera. Eu queria dar um recado pra vocês super especial. Desanimadas, que a gente só encontra aqui no Domitão do Motão. Então, olha, não deixe visitar, hein? Espero lá. Beijo. Nação Fluminense, agora começa a virada. Não vamos desanimar. Com vocês, Letícia, a filha do Datena. Preparada? Sempre. Então vai até o chão. Mas o nosso prefeito de São Paulo, ele realmente é um cara fino, né? É só tirar da tomada, gente. Aí vocês não levam choque. Olha que coisa simples. Oi, gente. Eu tô aqui no estádio do Morumbi, em São Paulo. E vim conferir os preparativos pro show da Madonna. Então, Tress, o que você faz aqui? Eu sou o diretor do MDNA Tour 2020. Não vou ainda, mas eu vou continuar tentando. É isso aí. Beijo, galera. Letícia Virman, venha pra cá. Você tem algum parentesco com o Datena? Sim. 100%. Por que? Nem sempre. Sou a Fashion Week de Miami. Ah, linda. Você viu a sobrancelha que é parecida com a do meu pai? Vi, vi. Muito obrigado pela tua presença. Eu também gostei. Ela é... É ela. O seu nome é Vierman? Vierman, é. O seu nome é Vierman? Vierman, é. É o seu sobrenome? Isso. Dados? Aê! Aê! O auditório convite. O auditório vai ganhar das duas. Como é que chama o Chapeuzinho Papai Noel? Ao saco. Aê! Aê! Gigante. É o IBC, International Broadcast Center. Ou, em português, o Centro de Transmissão Internacional. É daí. Rio 2016. Pessoal aqui, ó. O mundo inteiro. Olha, eles são muito simpáticos. Onde você é? De França. Tô, né? Mesudar. Japão. China. Eu sou da Coreia. Gua. Alemanha.